Pela primeira vez a Câmara Municipal de Vazegrande terá três mulheres vereadoras. Uma delas é a vereadora que foi reeleita Giza Barros. Ela conseguiu aí, ficou em quinto lugar entre os mais votados. E é com a vereadora que nós vamos conversar agora, ao vivo, aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Vereadora, quais aí as principais metas lá na Câmara Municipal de Vazegrande? Então, nessa próxima legislatura, enquanto vereadora, o meu foco será em implementações de projetos que eu já apresentei, foram sancionados durante o meu primeiro mandato, principalmente com relação à violência contra a mulher. Eu tenho três projetos sancionados pela prefeita, principalmente na Rede Municipal de Educação. São diretrizes e ações para que as crianças, meninas e meninos, saibam as formas de violência domésticas que existem dentro de casa, para saberem diferenciar, para que os meninos, no futuro, não achem normal cometer violência contra uma mulher. E trabalhando isso a médio e longo prazo. É uma das minhas propostas para a próxima legislatura. Agora, vereadora, Vazegrande tem um problema sério, que veio, claro, veio mais à tona durante as eleições, porque foi mais discutido, mas um ano inteiro. Esse problema é falado lá com os vazegrandenses, entre os vazegrandenses, que é o problema de água. Então, a falta da água em Vazegrande, o seu colega de partido e também seu colega de parlamento, o vereador Fábio Tardim, chegou a dizer aqui, no Jornal do Meio Dia, que ele era a favor de uma privatização do DAE, mesmo o prefeito eleito já tendo dito que seria contra. A senhora é a favor também de uma privatização do DAE? Então, nós sabemos que é um problema que tem, principalmente durante o período de estiagem, é um problema que é sério na Vazegrande. Houve investimento neste ano, uma ETA que está sendo feita lá no Cristo Rei, para melhorar. Houve poços que foram perfurados, para ajudar também. Entretanto, eu acho que é uma situação que vai ser resolvida paliativamente, não definitivamente. E eu acho que apenas com recursos do município não é possível fazer o investimento necessário. Também sou a favor da privatização do DAE, porque a população constantemente vem até nós, como legisladores, nos reclamam da falta de água. Nos bairros tem muito problema que tem bairros que não tem nem a rede de água. Então, eu acho que é necessário haver essa privatização. E o problema da falta de água lá em Vazegrande não se resume ao período de estiagem. É uma constante no ano todo. E não é só na periferia, não é, vereadora? Até no centro da cidade também falta água. Tudo bem, na periferia é muito mais grave. Tem locais lá que ficam quatro, cinco dias sem receber água. Sim, em toda a cidade, não pode se negar. O problema é em toda a cidade. Meu pai tem comércio na Avenida Júlio Campos, que pode ser considerado como centro. E falta também água. Eu moro no bairro Nova Vazegrande hoje, tenho residência lá, num condomínio. Temos problemas, teve que ser feita uma cisterna para poder sanar um pouco a problemática. Mas eu acho que a privatização é a melhor forma hoje para solucionar. Mas parece que tem resistência, né? Tem. Algumas pessoas, algumas lideranças resistem em fazer essa privatização lá do DAE, do Departamento de Água e Esgoto. E o que comentam é que o DAE, na realidade, acaba sendo utilizado para acomodar muita gente. Os conhecidos cabos eleitorais, vereadora. Olha... Esse seria um dos entraves, não seria? Eu não posso te afirmar isso. Até porque houve um concurso público e várias vagas foram preenchidas pelos concursados, né? Tomaram posse e hoje estão lá trabalhando no seu devido lugar. Mas a população crama, né? Já vi muitas pessoas pedindo pela privatização. Eu participo de vários grupos de WhatsApp políticos. Então, esse problema vem sempre à tona, né? E essa resistência, eu ainda não conversei sobre isso com o prefeito eleito, Calil Baracate. Então, eu quero ouvir dele mesmo se há essa resistência ou não. Agora, um outro problema que pode ser enfrentado, assim como foi esse ano, é a saúde. Em todas as cidades. Mas, como que a senhora avalia o que foi feito em Vazegrande? Vazegrande fez o dever de casa no que se diz respeito à atenção primária? Eu pergunto isso porque o governo do estado criou o centro de triagem da Arena Pantanal, um papel que deveria ser das prefeituras. E o centro atende muitos moradores de Vazegrande e também de Cuiabá. Então, eu participei do comitê de combate ao Covid. Pelo comitê, foram feitas várias propostas, inclusive o atendimento estendido nas unidades de saúde do município, que está até hoje sendo usado. Hoje, as unidades de saúde estão atendendo até às sete da noite, no horário de almoço, que fechava-se, né? Então, o dever de casa no sentido da espera primária, os primeiros atendimentos, eu acho que o Vazegrande fez sim o dever de casa. Um outro problema lá, que a população também reclama bastante, é o transporte coletivo, não é, vereadora? É, o transporte coletivo na Vazegrande precisa melhorar, precisa de investimento também. A promessa teve muito do prefeito eleito, até da rodoviária prometeu fazer ali, na verdade, fazer uma rodoviária que não existe hoje, né? É, essa promessa foi uma promessa dele de campanha, mas precisa sim, precisa de ônibus novos, o aumento nas linhas, teve linhas que durante esse período de pandemia que foram retiradas, que devem ser voltadas, aumentar a frota. Então, deve sim a empresa que hoje presta serviço melhorar o atendimento na Vazegrande. E o problema que as pessoas aí acabam reclamando muito, né? Reclama aqui em Cuiabá e também reclama lá em Vazegrande, que as secretarias, né? As secretarias aí de mobilidade que deveriam se preocupar em defender o usuário, que é quem sofre no dia a dia o drama, né? Dos problemas do transporte coletivo, essas secretarias acabam se preocupando muito mais em defender o bolso do empresário. Numa época de Covid, expondo a população ao risco maior ainda de contaminação. Mas eu aqui vou até fazer uma defesa do secretário Breno. Ele é um dos secretários mais ágeis da cidade, ele se preocupa sim com a população. Quando a população crama por algum déficit que tem em alguma situação que cabe a pasta dele, ele procura atender da melhor maneira possível e o mais rápido possível. Tem, não é 100%, felizmente a gente não consegue atender 100% e solucionar 100% dos problemas, né? Mas ele tenta da melhor maneira atender a sociedade. Vereadora, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Nayara. Obrigada, vereadora. Obrigada, Lúcio.